Esse é o gabarito da prova de Física 2 do primeiro semestre de 2017, primeira prova. Então, exercício 1, a figura mostra um jorro de água saindo de um furo a uma distância h. Está aqui h. Então, a água está saindo aqui na horizontal com velocidade em y0, ela vai cair. Certo? Vai atingir o chão a uma distância x. E o tanque contém uma altura h. Ele pede para fazer um gráfico detalhado da distância x em função da distância h até o topo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é aplicar aquelas equações de Física 1, certo? Que relaciona, a primeira relaciona a altura da queda, certo? A altura da queda, que é esta aqui, que é h menos h, com o tempo de queda. Vai ficar g, tempo de queda ao quadrado sobre 2. A segunda vai relacionar a distância x, é a velocidade com que está saindo, e o tempo de queda. Certo? Então, se eu substituo essa expressão aqui, eu obtenho que a distância com que o jorro vai atingir o chão é proporcional à velocidade, com que o jorro está saindo aqui, e tem esse termo que depende da raiz da altura do buraco aqui em relação ao chão. Daí, a equação de Torricelli, que sai da hidrodinâmica, aplico a equação de Bernoulli entre esse ponto e esse ponto, e obtenho que a velocidade com que o jorro sai é a raiz de 2 de h. Substituo essa equação aqui e obtenho essa daqui de baixo. Se você perceber bem, essa equação aqui de baixo é uma equação do elipsoide, né? Se eu escrevesse em termos de x sobre 2, era um círculo. Ela vai ter, as raízes dessa equação é para h igual a h, que está aqui, está marcado. E h igual a zero, que está aqui marcado. Como é uma função simétrica, o ponto de máximo vai ser em h sobre 2, e você, substituindo aqui esse valor do ponto de máximo, você vai ter, aqui vai ficar h sobre 2, aqui vai ficar h sobre 2, h sobre 2 vezes h sobre 2, tira a raiz, sai h sobre 2, corta com 2, então o ponto de máximo é h. Isso terminou a questão 1. Então, esse é o gráfico que você tinha que fazer. Questão 2. Determine a velocidade de um satélite geoestacionário. Tá, só isso. O satélite geoestacionário é um satélite que a velocidade angular dele em torno da Terra é igual à velocidade angular da Terra. De tal forma que uma pessoa, olhando para cima, vai ver o satélite, lá na linha do Equador, vai ver o satélite sempre na mesma posição. A pessoa vai estar aqui, o satélite vai estar aqui do outro lado. A pessoa vai estar aqui, o satélite vai estar aqui do outro lado. Certo? Ele quer saber a velocidade desse satélite. Para isso, eu igualo à força gravitacional a expressão da força centrípeta, corto as massas, corto aqui o r² com r, e eu vou ter uma relação entre a velocidade ao quadrado, constante gravitacional, massa da Terra, dividido pela distância que o satélite está do centro do planeta. Então, essa é a distância rzinho. Eu consigo, de maneira fácil, o gzão e a massa da Terra através do gzinho na superfície da Terra. O gzinho na superfície da Terra é gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E eu relaciono a velocidade do satélite com a distância que ele está do centro da Terra pela velocidade angular. Então, a velocidade angular é a velocidade dividida pelo raio. Isso daqui é 2π a cada 24 horas. Isolo nessa expressão aqui o raio e substituo nessa expressão aqui. Quando eu substituo nessa expressão aqui, eu tenho gzinho vezes o raio da Terra ao quadrado, que é gzão vezes a massa, que saiu daqui, é igual a rzinho, eu passo o rzinho multiplicando, então vai ficar rzinho v², e o rzinho é igual a v sobre ω, está aqui. Portanto, essa é a grande equação que eu tenho que obter. Velocidade ao cubo é igual a ω, que é a velocidade angular, vezes gzinho vezes o raio da Terra ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter 2π dividido por 24 horas, que é 60 menos 60 segundos, é o ω. gzinho é 10. Eu tenho que o raio da Terra é 64 vezes 10⁵, que é 6.400 quilômetros. Vai estar ao quadrado, então 64 é 2⁶, ao quadrado fica 2⁶, que é aproximadamente 4.100, por isso que aparece 4.100 aqui. E o 10⁵ fica 10⁰, simplifico tudo, eu vou ter 10² dividido por 36, 1.000 dividido por 36 é aproximadamente 30, e eu vou utilizar esse 30 aqui para tirar a raiz cúbica dele, já que 3³ ao cubo é 27. Então, eu vou tirar a raiz cúbica, isso aqui vai ficar, a velocidade do satélite é 3.000 metros por segundo. Certo. Ótima aproximação. Terceiro exercício, um cilindro de aço, inicialmente com 30 metros de comprimento, é posicionado verticalmente. Determine o comprimento final do cilindro, do cilindro, está errado isso daqui, devido à tensão de compressão. Então, ele dá um módulo de Ang, 200 GPa, e ele dá a densidade do aço, 8.000 quilogramas por metro cúbico. Vamos resolver aqui. Então, eu tenho um cilindro de aço, uma área de base S, que não é dada porque ela não importa, uma altura H, que é 30 metros, e um certo disco, então eu pego aqui um certo disco aqui do meu cilindro, esse disco aqui, ele vai estar sofrendo a tensão devido ao peso desse bloco que está aqui em cima, que tem um comprimento Z. Certo. Então, um disco de largura DZ inicialmente vai sofrer uma tensão devido à parte de cima, então está aqui esse disco. Quando ele sofrer a tensão, ele vai sofrer uma deformação, certo? Vai sofrer um ΔL de deformação, que vai reduzir o tamanho dele. Ele vai sair de ΔZ para ΔZ menos ΔL. Ele vai reduzir esse tanto aqui. Aplico a equação da elasticidade, então, a tensão sobre esse disco é igual à massa que está aqui em cima desse disco vezes a gravidade, que é força, dividido pela área da base. A massa do que está aqui em cima é igual à densidade vezes o volume, que é o comprimento vezes a área. Então, perceba que quando eu substituir aqui as áreas vão se cortar, vai ficar μGZ, é uma equação muito parecida com a lei de Steven. E essa tensão, nesse ponto aqui, tem que ser igual ao módulo de Young vezes o quanto deformou vezes o comprimento original do meu disco. Então, eu passo ΔZ multiplicando, vou ficar com essa expressão aqui, e falo que agora os meus ΔZ são infinitesimais, certo? E vou integrar, vou somar todos os discos para somar todas as deformações. Quando eu faço isso, vai aparecer integral, certo? Aqui vai ficar μGH² sobre 2, e do outro lado, módulo de Young e a deformação total. É isso que eu preciso saber para saber quanto o cilindro diminuiu de tamanho. Eu chegaria nessa mesma expressão se eu raciocinasse da seguinte maneira. Aqui em cima a tensão é zero, aqui embaixo a tensão é máxima, certo? E essa tensão máxima aqui embaixo é igual a mG dividido pela área ou simplesmente μGH. Essa é a tensão máxima. E a tensão vai aumentando linearmente à medida que eu vou descendo na altura do cilindro. Então, se a tensão vai aumentando linearmente, a deformação vai aumentando linearmente. Isso quer dizer que eu poderia pegar a tensão média e calcular a deformação média, que vai ser igual à deformação total, já que ele cresce linearmente, certo? Se esse daqui é o dobro da tensão desse, esse daqui é o dobro da deformação. É só eu tirar a deformação média. Isso quer dizer que eu poderia fazer t máximo sobre 2 igual a E delta L total dividido por H, que é exatamente o que eu vou ter aqui no final. que eu tenho... Esse H foi para cá, ficou mGH quadrado sobre 2. Mas tudo bem. Substituindo os valores, eu vou ter delta L total, vai ser a densidade do ferro, do aço, perdão, 8 mil quilogramas por metro cúbico, Gzinho, que é 10, H, que inicialmente é 30, então 30 ao quadrado, 900, dividido por 2, dividido pelo módulo de Ang. O módulo de Ang é 200 gigapascal, então 200 giga, 10 à nona. Então esse zero corta com esse zero aqui, do 900. Eu tenho um 4 embaixo, com esse 8 fica 2 em cima, 2 vezes 9 dá 18. 18 sobrou 1, 2, 3, 4 zeros. Embaixo eu tenho 10 à nona, vai para cima, menos 4, fica menos 5. Isso quer dizer que é 18 vezes 10 a menos 5. Uso dois expoentes daqui para fazer o 18 virar 0,18. Sobrou 10 a menos 3, que é milímetro. O cara tem 30 metros e diminuiu 0,18 milímetros. O comprimento final do meu cilindro vai ser isso daqui. Certo? Ok. Último exercício, mais interessante, me surpreendeu quando eu fiz o gabarito, não esperava essa resposta. Sabendo que a Sandepar cobra 6 reais o metro cúbico de água esgoto, até 10 metros cúbicos, certo? Depois aumenta a tarifa, vai para 7, pouquinho, mas não importa. E que fornece água uma pressão anométrica de 2 atm no nível da rua. Eu estimei essa pressão, se não, não chega água no sobradinho. O sobradinho vai ter que usar bomba. E que a Coppel cobra 65 centavos por quilowatt hora. E que a vazão do encanamento é meio litro por segundo, é uma vazão alta, tá? É a vazão d'água que sai no tanque, sente rapidinho um balde. Isso daqui, na verdade, o chuveiro talvez seja menos que isso. Desprezando a perda de carga nos encanamentos, que eu não posso desprezar, mas estou desprezando, estime o custo para se tomar 30 banhos de 20 minutos no primeiro e no 15º andar de um edifício. Cada pavimento tem 3,3 metros. Então tá, eu quero saber qual o custo de 30 banhos de 20 minutos. Tá, quando eu faço a conta, vamos raciocinar. O 15º andar é... Bem, 3,3 vezes 3. Então 3 andares dá 10 metros. 3 andares dá 10 metros. 15 andares, certo? É vezes 5. Então vai dar 50 metros. Então o 15º andar tá a 50 metros do chão. Pra eu levar a água, até lá em cima, eu preciso de pelo menos uma pressão manométrica de 5 atm. A Sanepar, segundo o problema, só tá dando 2 atm. Isso quer dizer que eu preciso de uma bomba, certo? Eu comentei isso na sala e comentei isso num vídeo. E essa bomba tem que fornecer 3 atm, certo? De pressão manométrica. Pra somar na Sanepar, pra sair. Esse é o mínimo. É claro que a bomba tem que fornecer mais do que isso. Eu chutaria o dobro, sei lá. E no primeiro andar, o primeiro andar tá mais ou menos a 5 metros do chão. 5 metros do chão, isso quer dizer que eu preciso fornecer uma pressão manométrica de 0,5 atm. Então a pressão da Sanepar é suficiente pra levar a água até o primeiro andar. Ou seja, no 15º andar, além de gastar energia elétrica, além de gastar a água da Sanepar, eu preciso gastar energia elétrica com uma bomba. No primeiro andar eu não precisaria. Então o problema, na verdade, ele quer saber qual é o custo a mais que eu vou estar tendo com essa bomba. Tá, eu tenho 30 banhos de 20 minutos. Isso dá 600 minutos, que é igual a 10 horas. Esse é o tempo total. A vazão é meio litro por segundo. Ou seja, é 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Ok? Essa é a vazão. Vamos calcular, então, primeiro, quanto que eu estou gastando com a copel. Se eu multiplico a vazão pelo tempo, eu vou ter a quantidade de metros cúbicos que eu estou gastando. Então a vazão 5 vezes 10 a menos 4 vezes 600 minutos vezes 60 segundos de cada minuto, isso daqui vai ficar 1, 2, 3 vezes 10 a menos 4 10 a menos 1, certo? 10 a menos 1. 5, oh, isso daqui dá 30, manezão. Isso daqui dá 30. 5, ah não, tem outro 6 aqui. Isso daqui vai ficar 36, vezes 5 dá 180, vezes 10 a menos 1 dá 18. Então está certo aqui. 18 metros cúbicos. Daí eu pego os 18 metros cúbicos e multiplico pelo preço do metro cúbico, que é 6 reais por metro cúbico. Isso daqui vai dar 110 reais. Então é pelo menos 110 reais só de Sanepar. Sanepar está carinha, hein, meu? Está carinha. Pelo menos 110 reais de Sanepar para tomar esses 30 banhos de 20 minutos. Ok? Daí está, vamos ver o custo da bomba. O custo da bomba, eu tenho que saber a potência que eu preciso fornecer para elevar a água até o 15º andar. A potência vai ser a pressão diferencial que é os 3 ATM vezes a vazão, certo? Já que pressão é energia por metro cúbico, como nós sabemos, e a vazão é metro cúbico por segundo. Quando eu multiplico esses dois caras, eu tenho energia por segundo, que é a potência. Então, para elevar para elevar lá no 15º andar essa vazão, eu vou precisar 3 vezes 10 da quinta, que é os 3 ATMs, vezes 5 vezes 10 a menos 4, que é a vazão. Isso daqui vai ficar 15 vezes 10 vezes 10, vai ficar 150 watts. Cara, juro por Deus, eu não esperava, eu esperava que fosse mais. 150 watts é bem pouquinho. É claro que pode multiplicar por, tem eficiência da bomba, tem viscosidade do cano, pode multiplicar isso daí por 3, esse valor aqui. Mas que seja, quando eu multiplico pelo custo, eu vou ter 0,150 quilowatts, certo? Vezes o tempo total em horas, vezes 10 horas. Então, eu vou ter aqui 1,5 quilowatts hora, isso daqui é o tempo em hora, então 1,5 quilowatts hora, vezes o preço do quilowatts hora. O preço do quilowatts hora é 0,65. Então, eu vou gastar, vai ficar 1,5 vezes 0,65 aproximadamente 1 real. Então, eu gasto 1 real para tomar os, com a copel, né, com a bomba funcionando, só 1 real. Multipliquei por 3, vou gastar uns 3 reais. Tá, é pouquinho, é pouquinho, poderia ser mais. Certo? Eu esperava que fosse mais. O que eu vou gastar mesmo é com chuveiro. Um chuveiro típico, certo? Vai ser uns 6.000 watts. Se você for um cara ricão, você vai ter um chuveiro aí de 7.500, você vai gastar gás, sei lá, mas vamos pensar em energia elétrica. então, vou ter um chuveiro de 6.000 watts. Então, eu tenho aqui 1.000 watts vezes as 10 horas vezes o custo que é 65 centavos por kWh multiplicando aqui, isso daqui vai ficar, divide esse cara aqui por 1,5, vai ficar 4, multiplica esse cara por 1,5 vai dar 1 na nossa aproximação, isso daqui vai dar 40 reais. Então, putz, a bomba dá para desprezível, certo? Então, a resposta é para ambos, a gente vai gastar pelo menos 110 reais de água mais 40 reais de luz, isso dá uns 150 reais. Se você não quiser ter incluído a potência do chuveiro, só os 110 reais de água da Sanepar é suficiente. Claro que vai ser mais porque a gente está gastando mais que 10 metros cúbicos, mas vai ser pelo menos isso. Na sua casa, então, você vai somando todos esses banhos longos aqui com essa água volumosa, você vai gastar, sei lá, uns 200 reais aí, pelo menos.